Infelizmente a pessoa compra e ela não traz a informação para a prefeitura que comprou. Então o nosso cadastro fica o cadastro velho. Estamos cobrando em nome do antigo proprietário ainda. E nisso é importante lembrar duas coisas. Quem comprou pode trazer a prefeitura para atualizar o cadastro, bem como quem vendeu também pode fazer isso. Ou seja, para tirar qualquer comprometimento tributário do seu nome. Se nem A e nem B informam, a prefeitura não tem como saber. E nisso eu gostaria de lembrar dois ditados populares. Primeiro, quem não registra não é dono. Comprou imóvel, registre, faça todas as informações aos órgãos competentes, principalmente a prefeitura, para atualização cadastrada. E o segundo ditado popular é, quem paga mal, paga duas vezes. Pagar para a quadrilha não é pagar para a prefeitura, não é entrar dinheiro nos cofres públicos. Não entrou dinheiro nos cofres públicos, pagou mal, vai pagar duas vezes, se porventura alguém for enganado. E importante também lembrar que nós não temos, a prefeitura não tem nenhuma anistia, não tem nenhum refis. O que a prefeitura tem, única e exclusivamente de benefício, é um parcelamento longo. Todos feitos aqui no guichê da prefeitura com pagamento, único e exclusivamente pelo sistema bancário. Então, ninguém também pode se alegar desconhecimento de fato tão notório.